Música Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré e já estamos em preparação a grande Semana Santa que nos leva ao Tríduo Pascal da Quinta, Sexta e Sábado Santo onde refletimos o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor. E esse grande Tríduo Pascal é precedido pela Semana Santa iniciada com o Domingo de Ramos que amanhã nós iremos então celebrar em nossas paróquias, em nossas comunidades. Você fique atento então à programação que com certeza você já sabe da sua paróquia, da sua comunidade as procissões de ramos que geralmente acontecem sempre no domingo pela manhã podem acontecer também à noite. Então fique sempre atento ao horário da sua comunidade, ao horário da sua paróquia para que dessa forma você não possa perder essa oportunidade. Para nós cristãos então é importantíssimo vivermos passo a passo esta Semana Santa que nós estamos iniciando e que nós iremos já nesses programas poder vos ajudar realmente a viver e sobretudo a compreender. O que é o Domingo de Ramos então, meus irmãos e irmãs? O Domingo de Ramos é a memória de uma grande tradição que já era vivida na Palestina séculos depois do nascimento e da ressurreição do Senhor, já nos primeiríssimos, no primeiro século inclusive já se percebia, já se tem notícias dessa lembrança que os habitantes de Jerusalém faziam, os cristãos, da entrada de Jesus em Jerusalém. Nós sabemos isso por meio justamente do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 27. Nós sabemos que naquela última semana de Jesus aqui na Terra, aquela semana justamente que acompanhamos no Evangelho de Mateus, depois nós vamos ver as narrações dos Evangelhos de João Lucas, João Lucas, vamos ver que Jesus entra em Jerusalém. Depois de termos percebido na liturgia da semana passada o embate que Jesus tem com os fariseus que não conseguiam acreditar nele como filho de Deus e ele tentando falar aos judeus, tentando falar aos fariseus das obras que ele fazia, dos ensinamentos que ele fazia, Jesus justificava até mesmo com o conhecimento que eles mesmos tinham do Antigo Testamento e fazia com que eles pudessem entender do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava dele por meio de Abraão, por meio de Moisés, mas mesmo assim os fariseus, os judeus não conseguiram entender que Jesus era o Messias, que Jesus é realmente o Filho de Deus. E então ele percebe que chega o momento e entra em Jerusalém. E em Jerusalém, portanto, ele é aclamado pelos habitantes de Jerusalém e é aclamado como rei, osana ao filho de Davi. E eles então colocavam seus mantos no chão, eles erguiam as palmas, ou seja, os galhos de Oliveira e receberam Jesus realmente como um rei. Jesus montado em um jumento. Essa entrada, portanto, de Jesus em Jerusalém pode já também nos ajudar a poder viver esses passos de Jesus já no seu sofrimento, na sua morte e na sua ressurreição. Gostaria de poder refletir com você, meus irmãos e irmãs, a partir dos padres da igreja. Os padres da igreja são esses grandes homens que tiveram uma grande capacidade de poder nos explicar as Escrituras, bem próximos cronologicamente, tanto dos primeiros cristãos como também dos apóstolos. e eles então nos ensinam como nós devemos interpretar esses acontecimentos a partir do que nós temos como informações na Palavra de Deus. E para o Domingo de Ramos, que nós iremos viver então amanhã, nós temos São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja no século V, e que fala, fazendo um comentário justamente sobre a paixão de Jesus, Jesus entra em Jerusalém para poder viver o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E São Cirilo nos explica o porquê que Jesus conscientemente entra e sabe que alguma coisa pode acontecer com ele. E São Cirilo nos fala, Cristo, apesar de sua natureza divina e sendo por direito igual a Deus Pai, não se prevaleceu de sua condição, mas humilhou-se até submeter-se à morte e à morte de cruz. Realmente sua paixão, salutara, bateu os principados e triunfou sobre os dominadores deste mundo e deste século, libertou-o a todos da tirania do diabo e nos reconduziu a Deus. Suas chagas nos curaram e, carregado com os nossos pecados, subiu ao lênio e deste modo, enquanto ele morre, nos sustenta na vida e sua paixão se tornou a nossa segurança e o muro de defesa. Aquele que nos resgatou da condenação da lei, nos socorre quando somos tentados e para consagrar ao povo com seu próprio sangue, morreu fora da cidade. Então São Cirilo de Alexandria, que no quinto século, está já nos falando de que apesar da condição divina de Jesus, mas ele conscientemente humilhou-se para a nossa salvação. Meus irmãos e irmãs, isso para nós é um grande ensinamento e também uma reflexão. Nós estamos hoje vivendo num contexto político em nosso país, onde vemos que os direitos, os poderes que foram dados pelo povo a determinadas pessoas para nos representarem e fazer deste poder algo que fosse benefício para o povo na verdade foi feito ou usaram deste poder para benefício próprio. E a partir daí vemos então essa onda de corrupção, vemos essa onda de uma ética ferida no sentido e no âmbito político do nosso país e aqui São Cirilo nos ajuda a poder pensar de uma forma simples, mais profunda que pode também nos ajudar hoje no nosso dia a dia. O poder que Jesus poderia ter de ter feito tudo diferente é um poder que Jesus, apesar de sua natureza divina e sendo por direito igual a Deus, não se prevaleceu de sua condição, mas humilhou-se até submeter-se a morte e morte de cruz. Seja, se diante desse cenário político em crise que nós vivemos e essa onda de corrupção em que o poder que foi dado pelo povo a algumas pessoas foi usado para benefício próprio pode também nos ajudar a pensar no nosso dia a dia. Aquilo que nos é colocado, aquilo que é colocado em nossas mãos como poder seja do mais simples ao mais complexo diante da nossa própria família, diante do trabalho, diante da convivência com os outros, como nós usamos esse poder? Na administração, por exemplo, quando nos é dado o poder de administrar aquilo que não é nosso e que, quem sabe, poderíamos usar esse poder a benefício próprio. Como é que nós usamos esse poder da administração? Depois, como nós podemos usar o poder também daquilo que diz respeito a algo que eu possa ter e que eu tenho outros que estão junto comigo? Ou seja, o poder de administrar também outros nos seus trabalhos, outros naquilo que fazem. mas eu posso ou eu poderia muito bem usar esse poder para fazer com que as pessoas me sirvam, mas não sirvam a estrutura por inteiro, como aquela mesma estrutura me colocou o poder de poder realmente administrar para que tudo seja conforme aquilo que realmente deve ser o andamento da estrutura. Então vejam, a entrada de Jesus em Jerusalém para sofrer a paixão é a expressão de que Jesus não usou do seu poder para benefício próprio, mas ele humilhou-se e, humilhando-se, ele nos deu o grande exemplo de que se pode escolher por um caminho exigente, sempre pensando no outro, não a benefício próprio, não pensando somente em nós mesmos, mas podemos pensar em nós sempre na coletividade e isso então nos ensina São Cirilo de Alexandria, portanto, doutor da igreja. Nós temos também o outro texto, meus irmãos e irmãs, de São João Crisóstomo, que no mesmo quinto século da igreja, refletindo sobre o Evangelho de São Mateus, então essa entrada de Jesus em Jerusalém faz com que nós possamos então entender a partir de São João Crisóstomo, que fala, São João Crisóstomo já diretamente está nos falando sobre esse texto da entrada de Jesus em Jerusalém, comentando aqueles elementos que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E assim, meus irmãos e irmãs, nós iremos dar continuidade, portanto, a essa reflexão, já entrando nesta grande Semana Santa com o Domingo de Ramos, sendo acompanhado pelos padres da igreja que comentam para nós esses textos que nós iremos, então, escutar na liturgia que nós iremos participar. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o início da Semana Santa com o Domingo de Ramos. Nós somos convidados a poder refletir sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o que isso significa para todos nós. Uma tradição antiga que já inicia na cidade de Jerusalém, com os primeiros cristãos que já faziam a recordação dessa entrada de Jesus com Ramos de Oliveira e essa entrada de Jesus que nós vimos no Evangelho de Mateus, que você irá escutar justamente no momento em que a benção dos ramos será feita. Na liturgia, a benção dos ramos, ela começa fora da igreja, se é escolhido um lugar para que dessa forma, desse lugar, se possa partir a procissão até chegar na igreja. Nós iremos escutar 12 Evangelhos, ou seja, nós iremos escutar o Evangelho no início da procissão, antes da benção dos ramos, que é justamente o Evangelho de Mateus e que nos fala dessa entrada de Jesus em Jerusalém e depois ao chegarmos à igreja nós já iremos escutar a narração da paixão do Senhor segundo o Evangelho de Mateus. Nós, por tradição, então, nós carregamos ramos para recordar também que os filhos dos hebreus, com Ramos de Oliveira, foram também ao encontro do Senhor, clamando o Senhor, recebendo Jesus em Jerusalém como se Ele fosse realmente um rei. E nessa lembrança litúrgica que nós fazemos, podemos também fazer uma reflexão a partir do que nós escutamos na palavra de Deus. No primeiro bloco nós falávamos sobre o comentário que São Cirilo de Alexandria fazia, falando sobre a paixão do Senhor. Jesus entra em Jerusalém para sofrer a paixão, portanto, Ele poderia ter usado do seu poder de ser igual a Deus para ter feito tudo de uma forma diferente e de uma forma mais fácil, porém, Ele escolhe o caminho mais exigente, que é o caminho da humilhação. E então, com São Cirilo de Alexandria, quinto século da igreja, doutor da igreja, nós fomos convidados a poder pensar também no poder que nós temos em relação a outras pessoas, em relação a coisas, poder que nós poderíamos ou teríamos condições de usar em benefício de nós mesmos, mas não foi colocado esse poder para usarmos a nosso benefício, poderíamos usá-lo, mas não usamos, porque esse poder teve como objetivo nos ser dado para colocar em comum, ou seja, colocar para o bem comum, bem de todos aqueles que são beneficiados com esse poder que o tem. e fazíamos então a primeira reflexão em base ao caminho que Jesus escolhe, quando Ele entra em Jerusalém aclamado pelo povo, aclamado pelos habitantes de Jerusalém, Ele sabe ou Ele já pressente que realmente aquele mesmo povo, diante de tantas experiências que Jesus já teve nos três anos de sua vida pública, um povo que às vezes diz uma coisa para Ele, mas diz outra coisa, e então Ele não tem certeza do coração daquelas pessoas. E mesmo sabendo dessa inconstância, dessa incerteza do coração das pessoas, Ele sabe talvez que aquela entrada, aquela alegria que aquele povo está fazendo, na verdade seja um caminho bem exigente, e que com certeza será para Ele e que todos nós sabemos. Mesmo assim, mesmo assim, Ele não volta atrás, Ele não se deixa levar pela ingratidão do povo, mas Ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo, e isso justamente que São Cirilo de Alexandria, Ele comenta. Poderia ter sido diferente, Jesus poderia ter usado o seu poder para si mesmo, mas não, Ele escolheu o caminho da humilhação. E nessa reflexão, em base à conjuntura política que nós vivemos, o exemplo, entre aspas, de vermos pessoas que receberam poder de administrar bens públicos, de nos representar na legislação e na defesa de leis, de coisas que poderiam beneficiar ao nosso povo, usaram para benefício próprio, usaram condicionando, esquematizando, de uma tal forma que hoje nós vemos poucas e poucas pessoas beneficiadas diante de tantos esquemas que estão sendo colocados agora em evidência. Um grande exemplo hoje de não fazermos justamente esse tipo de coisa. Olharmos para Jesus como grande exemplo, de ter usado um caminho mais exigente para que realmente se pudesse colocar isso em comum, ou seja, Ele pensou em nós, não pensou nele mesmo, mas Ele pensou em nós. e Ele pensou em nós, meus irmãos e irmãs, porque Ele nos ama. E esse amor que muitas vezes nós precisamos descobrir e viver para que nós possamos entender quais são os benefícios de podermos fazer alguma coisa em relação ao outro. Hoje nós temos a tendência realmente de podermos pensar em nós mesmos. É muito mais fácil pensarmos em nós mesmos porque nos conhecemos, então pensarmos em nós mesmos. Mas como é difícil podermos pensar o outro, fazer alguma coisa, muitas vezes até esquecendo de nós mesmos para poder pensar no outro, porque logo nós pensamos, mas o outro nunca vai me agradecer, o outro não merece aquilo que eu possa fazer por ele, o que Ele pode me receber, o que Ele pode me dar em troca, o que Ele pode me retribuir se eu faço alguma coisa por ele. Ele não vai nem aproveitar o que eu possa fazer por ele. São esses os sentimentos que muitas vezes nos travam para podermos, na disponibilidade, na gratuidade, podermos fazer alguma coisa pelo outro. Jesus, então, nesse tempo da Semana Santa, em que nós iremos refletir essa grande oferta que Jesus faz, realmente, meus irmãos e irmãs, nós podemos pensar no grande exemplo que Ele é em poder ter deixado de si mesmo em função de nós, porque Ele nos ama. Já temos outro texto que podemos refletir também, o texto de São João Crisóstomo, no século V da Igreja, e que nos faz, nos ajuda a poder pensar nos elementos que nós encontramos no Evangelho de Mateus, na entrada de Jesus em Jerusalém. E, no primeiro momento, Ele reflete sobre os mantos que as pessoas deixam na estrada para que Jesus possa passar, o sentimento de acolhida daquele povo de Jesus como um rei, e, a partir desses elementos, São João Crisóstomo, ele faz uma reflexão e nos diz, O celebremos com hinos e demos nossas vestes aos que os trazem. Mas de que perdão seremos dignos se outros cobrem com seus mantos o jumento onde Jesus se sentava e outros lançam as suas vestes aos seus pés e nós, vendo o despido e não nos ordenando, despojar-nos de tudo mas somente gastar um pouco, nem sequer essa pequena generosidade demonstramos, aqueles o seguem à sua frente e atrás enquanto que nós, mesmos que estejamos próximos dele, o rejeitamos e o injuriamos. De que castigo, de que vingança não é digno tudo isso? Então, São João Crisóstomo está aproveitando esse elemento do sentimento de acolhida daquelas pessoas, daquele gesto de poder colocar as vés para que Jesus possa passar adiante e faz uma reflexão para nós mesmos. E nós? O que fazemos quando vemos Jesus despido? O que nós, que estamos próximos dele, podemos fazer por ele? É claro que isso é uma reflexão espiritual realmente na nossa vida. Nós podemos fazer isso, identificar tudo isso a partir do momento em que eu, na minha vida, posso identificar alguma coisa para ajudar alguém. Ou possa pensar no meu relacionamento interior e pessoal com o Senhor. Então, São João Crisóstomo aqui, ele nos questiona. Muitas vezes nós podemos pensar aquele mesmo povo que aclamou Jesus como rei, que recebeu Jesus como rei em Jerusalém. Na verdade, foi o mesmo povo também que o traiu, o mesmo povo que escolheu por Jesus e não escolheu por Barrabás para que pudesse ser morto na cruz. Mas, podemos também fazer uma reflexão dizendo que naquele momento o povo que recebeu Jesus, que fez tudo o que fizeram por Ele, não pode ser um exemplo também de reflexão para nós, no sentido de que o que fazemos por Jesus, o que nós podemos realmente fazer por Ele na nossa vida, na nossa fé e na nossa motivação para que nós estejamos sempre próximos dEle. E a partir daí, então, meus irmãos e irmãs, São João Crisóstomo nos fala, o Senhor necessitado se aproxima de Ti e nem sequer queres escutar a Sua súplica, mas o censura e o repreende e o fazes após ter escutado as palavras dessa passagem. Veja, ele faz realmente uma verdadeira reflexão para nós nesse ponto de vista. Então, meus irmãos e irmãs, ao entrarmos amanhã nesse grande mistério do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor com o Domingo de Ramos, ao estarmos com os nossos ramos, caminharmos pelas ruas do nosso bairro, das ruas próximas à nossa paróquia, à nossa comunidade, nós possamos também ao recordar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poder também recordar a nossa entrada nesse grande mistério de podermos junto com Jesus acompanhar os seus passos para poder pensarmos, refletirmos por que ele fez tudo isso por nós. Ele fez tudo isso por nós porque ele nos ama. Eu seria capaz de também poder entrar em Jerusalém para poder ser morto? Eu seria capaz mesmo diante da ingratidão ou das demonstrações de ingratidão do povo? Eu seria capaz de poder fazer alguma coisa por aquele mesmo povo mesmo sabendo que poderiam me crucificar, poderiam me matar? Como portanto, meus irmãos e irmãs, eu posso nesse Domingo de Ramos realmente fazer essa reflexão? Eu posso fazer a reflexão mergulhando nos textos litúrgicos, mergulhando na palavra de Deus e na liturgia que tem muito a nos oferecer e que Deus possa vos conceder uma boa Semana Santa, um bom Domingo de Ramos com as bênçãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.